Acesse o nosso site www.opusdei.pt Amém. 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 o nosso refúgio e o caminho para Deus. Santa Maria, carinhosa Mãe da Filha, coração sábio, que me deixo e se reivindicado o coração de Maria, só isso nosso refúgio, e o caminho para Deus. Santa Maria, mensageira da verdade, coração puro, que Deus visita. e o coração e o coração e o coração e o coração só isso nosso refúgio, e o caminho para Deus. santa santa Os puros de coração Porque verão a Deus Felições boas E esperiam E marco alto o coração de Maria Sois o nosso refúgio E o caminho para Deus Santa Maria Nova Eva sem pecado Coração firme Que Deus escuta E marco alto o coração de Maria Sois o nosso refúgio E o caminho por Deus A alegria de estarmos todos reunidos para celebrar esta Santa Eucaristia queremos saudar e acolher o Dom Antônio Augusto que preside a nossa celebração Bispo da Diocese de Vila Real assim como os demais bispos aqui presente e também acolher todos os peregrinos que vieram a Fátima de Vila Real também queremos acolher os outros grupos que se inscreveram para a nossa celebração de hoje a peregrinos que vieram de Coimbra outros de Lisboa de Castelo Branco do Porto de Santarém Setúbal Viseu e do Brasil e também da Paróquia de Barcouso da Meliada Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Amém A graça e a paz do Nosso Senhor Jesus Cristo o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco Meus irmãos para todos os vales as minhas saudações saúdo os seus bispos sua eminência e o cardeal Dom António Marto o senhor Dom Amando e o senhor Dom Gilberto os seus padres presentes e diáconos e esta imensa assembleia saúdo naturalmente todos os peregrinos muitos que vieram da Diocese de Vila Real e que vieram também de outras paróquias e outras Dioceses do país uma saudação especial para a Paróquia de Vilar do Paraíso que foi paroco também para a Paróquia de Espinho sejam todos bem-vindos nesta celebração nós Diocese de Vila Real particularmente e certamente todas as outras peregrinações damos graças a Deus nós por estes 100 anos de vida da Diocese e por todas as graças que recebemos pela intercessão de Maria Nossa Senhora Senhora de Fátima aqui reunidos damos graças mas também reconhecemos a nossa condição de pecadores com humildade pensamos perdão confessemos os nossos pecados confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós irmãos que eu peguei muitas vezes por pensamentos palavras a atos e omissões minha culpa minha culpa minha tão grande culpa e peço à Virgem Maria aos Anjos e santos e a vós irmãos que eu peguei este nome a Deus nosso Senhor Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna Amém 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 Senhor Misericordia Cristo Misericordia Cristo Misericordia Senhor Misericordia Senhor Misericordia Oremos. Senhor nosso Deus, que preparastes no coração da Virgem Santa Maria uma digna morada do Espírito Santo, transformai-nos, por sua intercessão, em templos da vossa glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura do livro de Isaías A linhagem do povo de Deus será conhecida entre os povos e a sua descendência no meio das nações. Quantos os virem, terão de os reconhecer como linhagem que o Senhor abençoou. Exulto de alegria no Senhor, a minha alma rejubila no meu Deus, que me revestiu com as vestes da salvação e me envolveu num manto de justiça, como o noivo que singe a fronte com o diadema e a noiva que se adorna com as suas joias. Como a terra faz brotar os germes e o jardim germinar as sementes, assim o Senhor Deus fará brotar a justiça e o louvor diante de todas as nações. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Palavra do Senhor. O meu coração exulta Exulta no Senhor meu Salvador O meu coração exulta Exulta no Senhor meu Salvador Exulta o meu coração no Senhor O meu Deus se eleva a minha fronte Abre-se a minha boca contra os inimigos Abre-se a minha boca contra os inimigos Porque me alegro com a vossa salvação O meu coração exulta no Senhor O meu coração exulta no Senhor meu Salvador A arma dos fortes foi destruída E os fracos foram revestidos de força Os que viviam na abundância andam em busca de pão E os que tinham fome foram saciados A mulher estéril deu à luz muitos filhos E a mãe fecunda deixou de conceber E a mãe fecunda deixou de conceber Faz-nos descer ao túmulo e de novo nos levanta É o Senhor quem despoja e enriquece É o Senhor quem humilha e exalta O meu coração exulta no Senhor O meu coração exulta no Senhor meu Salvador Levanta dos chãos que vivem prostrados Retira da miséria os indigentes Fala-nos sentar entre os príncipes E destina-lhes um lugar de honra O meu coração exulta Exulta no Senhor meu Salvador Exulta no Senhor meu Salvador Exulta no Senhor Aleluia 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 E quando se paga a palavra de Deus, lhe dite a nós e se pulaça. Aleluia! 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 O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a Vós, Senhor! Os pais de Jesus iam todos os anos a Jerusalém pela festa da Páscoa. Quando ele fez doze anos, subiram até lá, como era costume nessa festa. Quando eles regressavam, passados os dias festivos, o menino de Jesus ficou em Jerusalém sem que os seus pais o soubessem. Julgado que ele vinha na caravana, fizeram um dia de viagem e começaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. Não o encontrando, voltaram a Jerusalém à sua procura. Passados os três dias, a encontraram no templo, sentado no meio dos doutores, a ouvi-los e a fazer-lhes perguntas. Todos aqueles que o ouviam estavam surpreendidos com a sua inteligência e as suas respostas. Quando viram Jesus, seus pais ficaram admirados e sua mãe disse-lhe, Filho, por que procedestes assim connosco? Teu pai e eu andámos aflitos à tua procura. Jesus respondeu-lhes, Por que me procuráveis? Não sabias que eu devia estar na casa de meu pai? Mas eles não entenderam as palavras que Jesus lhes disse. Jesus deixou então com eles para Nazaré e era-lhes submisso. Sua mãe guardava todos estes acontecimentos em seu coração. E Jesus ia crescendo em sabedoria, em estatura e em graça diante de Deus e dos homens. Palavra da Salvação Glória a Vosso Senhor Irmãs e irmãs, estamos reunidos nesta bela e acolhedora basílica da Santíssima Trindade. Estamos reunidos peregrinos, muitos peregrinos da Diocese de Vila Real, juntamente com tantos outros que hoje vieram a este santuário. Viemos todos em atitude de ação de graças a Deus, que por Maria, nossa Padroeira, concedeu muitas graças a nossa Diocese de Vila Real ao longo destes 100 anos de vida e certamente também a todas as comunidades e grupos aqui presentes. Viemos cheios de alegria e de júbilo, porque o dom da salvação se manifestou em tantas vidas de homens e mulheres que viveram iluminados pela fé em Jesus Cristo. Com a bênção de Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, foram muitos os sacerdotes que deram um exemplo belo de pastores dedicados ao serviço do povo de Deus. Foram tantos os religiosos e religiosas que manifestaram a fidelidade aos valores do Reino. Foram imensos os leigos e leigas que, nas várias tarefas comunitárias, como catequistas, nos grupos corais, como acólitos ou leitores, na participação ou em grupos, movimentos ou em instituições eclesiais, sejam elas de cariz académico, social, educativo, demonstraram todos sempre um grande amor à Igreja. Sem esquecer o conjunto dos batizados, jovens ou mais velhos, casais e famílias, que nas suas aldeias ou vilas em casa ou nos vocais de trabalho, deram testemunho de fidelidade à fé. Todos, com a sua vida e testemunho, contribuíram para que esta Igreja diocesana, a nossa Igreja diocesana, se tornasse esposa de Cristo, bela, adornada com tantas coisas preciosas. Esta alegria feita em exultação não deixa de reconhecer e assumir também as falhas e carências, as dificuldades e sofrimentos deste século de história. Somos Igreja Santa, mas também pecadora, iluminada pela fé, mas também com a sombra de uma humanidade frágil. Ao contrário de Maria, Nossa Senhora a cheia de graça, tantas vezes desperdiçamos graças que Deus nos concedeu ou não deixámos frutificar os dons com que o Espírito Santo nos enriqueceu. No Evangelho de hoje escutamos como a família de Nazaré foi a Jerusalém celebrar a festa da Páscoa. Essa peregrinação anual constituía um grande sinal de pertença a um povo que não deixava cair no esquecimento os momentos decisivos da sua história. Como povo de Deus, peregrino neste tempo, é fundamental para nós continuarmos a celebrar os momentos essenciais da nossa fé, a invocar os acontecimentos mais marcantes da nossa história comum. Sintamos, pois, hoje todos de Vila Real, de onde quer que tenhamos vindo, sintamos hoje todos o gosto e o sabor de sermos povo de Deus, de pertencermos ao povo que Deus escolheu. Aliás, sem isso, o que seríamos? Tomemos consciência de que, como cristãos, não podemos caminhar isolados, indiferentes à sorte dos irmãos ou insensíveis às dores de doentes, dos mais pobres, dos migrantes, dos idosos ou dos solitários. A nossa presença, hoje, tão numerosa, é sinal eloquente do valor que constitui o caminhar juntos. A afirmação de que, enquanto cristãos, reunidos nas várias comunidades, Jesus está sempre connosco e Maria, Mãe de Bondade e de Tornura, caminha sempre connosco. Desde o Pentecostes até Fátima, ela reza e faz-se presente à Igreja, cuidando dos mais vulneráveis e desafiando-nos sempre à conversão, a vivermos como irmãos e a construirmos a paz. esta peregrinação acontece em pleno tempo sinodal, em pleno percurso sinodal, que tem mobilizado toda a Igreja por convocatório do Papa Francisco. A partilha da nossa Diocese e de todas as outras, unida aos contributos de toda a Igreja, essas partilhas ajudarão a que a Assembleia sinodal, reunida este mês em Roma, dela resultem conclusões que favoreçam uma profunda renovação eclesial. Inspirados do Evangelho de hoje, rezamos e desejamos que a vivência sinodal desperte a Igreja para que nunca se perca de Jesus Cristo. Que as preocupações da vida pessoal ou comunitária, essas nunca poderão deixar Cristo para trás ou num plano secundário. Ele deverá estar sempre no centro da vida da Diocese e de toda a Igreja. O seu Evangelho deverá constituir sempre o nosso farol e a docilidade ao seu Espírito, o critério e o motor essencial da nossa missão. E mesmo que por vezes o mundo esqueça este Jesus Cristo ou que o queira pôr de parte, é nossa missão continuar a apresentá-lo. É preciso hoje não desistir. Pelo contrário, ajudar tantos a procurar Jesus até o encontrarem. Esta é uma das dimensões decisivas da nossa missão. Como Igreja esta centenária, aprendamos de Jesus a não ter medo de estar entre os doutores, de sermos capazes de cultivar um espírito de diálogo com todos, com a cultura, com a cultura de hoje, cultivar um espírito de encontro com a diversidade de pessoas, de tradições ou de opiniões. como Ele, não nos podemos distrair daquela missão a que o Pai do Céu nos chama, chama a cada um e chama a todos. Como Ele, como Jesus, cultivemos o gosto e a necessidade de estar na casa do Pai, sem que isso signifique ficar fechado ou entrecheirado em templos ou sacristias. Nós gostamos de estar na casa de Deus, mas para voltar à vida com outro ânimo, com novos horizontes, o de caminhar para a casa eterna, definitiva de Deus. A partir do Evangelho que escutamos nesta bela celebração, podemos levar dois propósitos ou dois compromissos. o primeiro, como Maria, guardemos os acontecimentos não só na memória, mas sobretudo no coração. Na memória, temos sempre bem-vivos os acontecimentos e as pessoas que fizeram parte dos 100 anos de vida da nossa Diocese. Mas é indispensável guardar no coração onde está tudo o que é importante. guardar no coração que significa viver com intensidade, com fé e profundidade todos os momentos. Assim deve ser em toda a vida da Igreja, na atividade dos sacerdotes, na vida pessoal, na atividade das comunidades, na ação dos grupos, movimentos e instituições da Igreja, de cariz social, educacional ou outro. tudo deve ser a expressão de uma fé enraizada no mais profundo do coração. No mundo onde prevalece a imagem, a aparência, o eventual, é necessário mais ainda valorizar como Maria o coração, o íntimo, o interior. com ela partilhamos hoje angústias e aflições. Com ela partilhamos também hoje sonhos e projetos que trazemos no coração para que ela nos ajude a concretizá-los. Guardar tudo no coração como Maria. O segundo propósito, o segundo compromisso que podemos levar desta peregrinação é o de crescermos em fé e em humanidade. Qualquer que seja a idade da pessoa, a pessoa e o cristão é sempre alguém inacabado. Há sempre algo a fazer, a aprender, a descobrir. Por isso, como cristãos e como seres humanos, não podemos acomodar-nos ao que somos, ao que fazemos ou ao que temos. Cada um, cada comunidade, cada serviço ou grupo, toda a diocese e toda a igreja. Todos podemos partir daqui com este desafio. Há passos a dar, renovação a fazer, há possibilidade e necessidade de crescer. Depois da sua prevenção em Jerusalém, a família de Nazaré regressou à sua terra, ao cotidiano em que teve lugar o crescimento de Jesus. Depois desta prevenção, voltaremos certamente com um coração cheio e uma esperança renovada. Somos convidados a crescer como batizados, tendo por modelo o próprio Jesus. Que as crianças e jovens possam crescer na sabedoria da fé, as famílias possam crescer em amor verdadeiro, as comunidades possam crescer em fraternidade evangélica. Todos chamados a crescer na fidelidade de Jesus e ao seu evangelho segundo a sua vocação. Aliás, crescer com raízes foi o lema que nos guiou ao longo das celebrações do nosso centenário e continuará válido certamente para o futuro. como proclamou o Papa Francisco neste santuário em 13 de maio de 2017 em que o Papa manifestou o seu sonho de um rosto novo, renovado da Igreja, o rosto belo e jovem, também nós aqui partimos com a esperança e o desejo de continuar a construir uma Igreja diocesana mais acolhedora, mais próxima, mais fraterna, mais misericordiosa, no fundo mais pascal. Com Maria peregrinamos juntos para renovar a esperança. Assim seja. Obrigada. Irmãos e irmãs, por intercessão da Virgem Santa Maria, que em Fátima pediu a consagração do mundo ao seu Imaculado Coração, e levemos as nossas túplicas a Deus Pai Todo-Poderoso, dizendo, Interceda por nós o coração da Virgem Imaculada. Interceda por nós o coração da Virgem Imaculada. Para que os cristãos sejam um só coração e uma só alma e preservarem a oração com Maria, Mãe de Jesus, oremos. Interceda por nós o coração da Virgem Imaculada. Para que as mães fomentem nos seus lares o amor e a santidade da família da Nazaré, oremos. Interceda por nós o coração da Virgem Imaculada. Para que cessem as guerras nos diferentes lugares do mundo e para que os povos, pelo entendimento e pela concórdia, alcancem a paz que Deus anuncia, oremos. Interceda por nós o coração da Virgem Imaculada. Para que Deus robusteça a esperança dos que sofrem como a Virgem Maria junto à cruz, oremos. Interceda por nós o coração da Virgem Imaculada. Para que todos aqueles que estão em perigo sintam a proteção da Mãe da Misericórdia, oremos. Interceda por nós o coração da Virgem Imaculada. Para que as religiosas e as virgens consagradas ao Senhor exultem por terem escolhido a melhor parte, oremos. Interceda por nós o coração da Virgem Imaculada. Para que todos os discípulos de Cristo se alegrem por ter Maria como Mãe, oremos. Interceda por nós com a Virgem Imaculada. Conceleio, Senhor, à Vossa Igreja a plenificação da Amaculada do Coração de Maria, a graça de se abrir como a Virgem aos dons de Deus e ser digna morada do Espírito Santo, por Cristo nosso Senhor. Amém. 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 Orar, irmãos, para que o meu vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Amém. 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 Ouvi, Senhor, as orações dos vossos filhais. E aceitai os dons que vos oferecemos ao celebrar a comemoração da Virgem Mãe de Deus, para que esta oblação vos seja agradável e nos obtenha o auxílio da Vossa Misericórdia. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio do céu. De corações ao alto. O nosso coração está em Vim. Temos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso decreto. É nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, celebrar o vosso poder admirável na perfeição dos santos e exaltar a vossa bondade de memória da Virgem Santa Maria, inspirando-nos do seu cántico de louvor. Vós fizeste maravilhas a favor de todos os povos e manifestaste de geração em geração a vossa misericórdia quando olhaste para a humildade da vossa serva e, por ela, nos deste o Salvador do mundo, vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Por ele, a multidão dos anjos adora a vossa majestade e exulta eternamente na vossa presença. Permitir que nos associemos às suas vozes, cantando com alegria. Música Santo, Santo, Santo Música Música Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santifiquei estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão. Tendo graças, partiu e deu-o aos seus discípulos, dizendo Tomai todos e comai. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, de novo os deu graças e deu-o aos seus discípulos, dizendo Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Faz a isto em memória de mim. Música Celebrando agora o Senhor Memorial da Morte e Ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes tantos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando do corpo do sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo no só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornei-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Francisco, nosso Bispo José e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nosso Senhor e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu Esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a voz de Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória por todos os séculos dos séculos. Amém. 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 Unidos com irmãos, no mesmo fé, recebemos cheios de alegria e confiança, como Jesus nos ensinou. Pai Nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não há nos deixeis que em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos do todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos, deixo-vos a paz e dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. 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 Felizes os convidados para a Ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, nós estamos em Deus, para este é o pecado do mundo. Isto é o pecado do Senhor. Senhor, nós estamos em Deus. Senhor, nós estamos em Deus. Senhor, nós estamos em Deus. Amém. 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 O que o Senhor amava o seu povo Curou os humildes com a vitória Maria guardava todas estas palavras Dedicando-as em seu coração Aleluia Amém 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 Exultem-te a via os piões Cantem jubilosos em suas calas Em sua boca os louvores de Deus Em sua nome está de dois lumes Maria guardava todas estas palavras Dedicando-as em seu coração Aleluia Para tirar a vingança das nações E aplicar o que os digo aos povos Para ligar os seus meios com cadeias E os nobres com algemas Maria guardava todas estas palavras Dedicando-as em seu coração Aleluia Amém Cantei ao Senhor O cantigo novo Cantei ao Senhor Descepleia o Santo Alegre seja a Ele Em seu Criador Rejuírem os filhos de Sião, Pai de Seu Rai Maria guardava todas estas palavras Dedicando-as em seu coração Aleluia O rei o seu nome com dança Canta-lhe o som do que fará e destinará Porque o Senhor ama o seu povo Por todos os filhos de Sião, Pai de Seu Rai Maria guardava todas estas palavras A vida doas em seu coração Aleluia Cristo tem alegria aos filhos Cantem jubilosos em suas casas Em sua boca os louvoros de Deus Em sua mão a espada de dois lupes Maria guardava todas estas palavras Maria guardava todas estas palavras A brinca-se a nas nações E a brigar o castigo aos bons Para ligar os seus raios com cadeias Maria guardava todas as palavras Maria guardava todas estas palavras Maria guardava todas estas palavras A brinca-se a nas nações 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 Amém. 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 O nosso auxílio vem do Senhor, que Jesus recebe a terra. Oremos. Senhor Jesus Cristo, que manifestaste o vosso grande amor pelas crianças, as abraçastes, as abençoastes, impondo-lhes as mãos, e nos ensinaste que quem as recebe, a vós recebe. Dignai-vos derramar a vossa benção sobre estas crianças aqui presentes e por intercessão dos santos Francisco e Jacinta Marto, a quem Maria, vossa mãe, se manifestou neste lugar. Guardai-as com a vossa contínua proteção e livrai-as das enfermidades do corpo e da alma, para que possam crescer plenamente em idade e em graça como vós. Se sintam amados, aprendam a amar e comuniquem ao mundo a alegria. Vós que sois Deus como Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. 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 Salve, salve, pastorinhos, nosso encanto e alegria. Salve, salve, pastorinhos, que diretos de Maria. 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 Salve, salve, pastorinhos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinto Amardo, assisti-me dignamente os vossos cérebros e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e de piedade, sobre os quais evocamos a vossa benção, se vão transformando a imagem do vosso Filho, Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Irmãos e irmãs, a terminar a celebração, antes da benção final, duas palavras de agradecimento a todos pela presença, tanto as peregrinações, não só da Diocese de Vila Real, mas outras peregrinações. Agradeço-me, numa vez mais, a presença do Sr. Cardial D. António Marto, dos Srs. Bispos, D. Amando e D. Gilberto, tantos sacerdotes e diáconos, e, sobretudo, a presença de todos vós. Agradeço-me a presença, neste caso, também no caso de Vila Real. Agradeço-me também o trabalho da Comissão Organizadora, o trabalho de todos, e o empenhamento de todo o clero e de tantos fiéis. Um agradecimento para todos. Também uma saudação especial para as paróquias de Vila de Paris, que foi parco e também de Espinho, e todas as outras aqui presentes, e para todos os previnhos. Agradecimento também para o Santuário de Fátima, que se organiza e está disponível para nos acolher nestas peregrinações. A segunda palavra, para além do agradecimento, é de renovar, ou fazer eco melhor, do convite do Papa Francisco, para que na segunda-feira, dia 7, façamos uma jornada, um dia de oração e de jejum pela paz. Ainda com os avisos do Santuário, queremos lembrar que hoje, nessa devoção dos primeiros sábados, temos a hora de reparação imaculada do Coração de Maria, na Capelinha das Aparições, às 14 horas. E às 15 horas, meditação e adoração eucarística, aqui na Basílica da Santíssima Trindade. No dia 6 de outubro, dia anual da Diocese, o ofertório reverte-se a favor da Diocese de Leiria Fátima. E no dia 11, sexta-feira, o Santuário propõe a iniciativa a Contas com Fátima, conversas para crescer na fé, na esperança e no amor. Realizar-se-á em plataforma digital, às 21h15, mediante a inscrição prévia gratuita. No dia 12, sábado, a Peregrinação Internacional Aniversária. Às 21h30, Rosário Internacional, na Capelinha das Aparições, seguido de procissão das velas e celebração da palavra no altar do recinto de Oressão. E no dia 13, da Peregrinação Internacional Aniversária, com Rosário Internacional, às 9h, seguido de missa no altar do recinto, mensagem aos doentes e procissão do Adeus. A partir das 15h, segue o programa habitual dos domingos. Então, bom dia de peregrinação para todos. Que Maria a todos abençoe e a todos proteja. O Senhor esteja convosco. Ele está a morrer em nós. Bendito seja o nome do Senhor. Agora e para sempre. O nosso auxílio vem do Senhor. Que venha-nos a minha terra. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. E dêem paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Amém, amém, amém Maria. Amém, amém, amém Maria. Amém, amém, amém. Amém, 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 amém. Amém, amém. Amém, amém, amém Maria. Amém, amém, amém Maria. Amém, amém. Amém, amém.